Música de introdução Todo mundo pistola padrão e equipamento padrão Segundo Só desfilarador e equipamento padrão Terceiro Só vale faca e equipamento padrão Supostamente né E o quarto vai ser Qualquer arma Qualquer classe Não, qualquer classe mas tudo padrão Entendeu E isso ai aproveitem o video Vamos matar o de fogo toda hora Pra poder comemorar Só vale matar o de fogo em, só lembra Quem matar o de fogo mais vezes ganha Pô, acho que eu vou dar uma esmaga crana Quem tiver dinheiro Não pode matar hein rapaziada Opa Pode Aqui caiu Eita Eu já tomei desse Quem caiu Hahahaha Já se lave Ai fodeu A casa fechada Passa a TV nele ai E o Lámina E o Lámina Para valirado tar-carregando E o Iiii mais um vai vai Lámina DC Lámina Ih Vai vai Véi, talco pra caralho Partiu o pedadá, é nóis O foda é que essa porra dessa pistola pra dar HS tem que ser dois tiros mano Ai, vambora Que cheiro Cara do cheiro de foda Ó, de foda é de skin ó, de foda é de skin Já foi um Pela da foda Segura Viado Vai ser só HS com essa caralho, pra ganhar foto Ah, Alisson Tango com HS Tanto virgem reunido, cara É... Ó, tem skin aqui, ai caralho É, não, é eu Não mata não, esse aqui não Mata de skin pra gente com outro, tá E esse calçado padrão Parece que tá com dois tijolos cada pé Se você ganhou, meu velho Tchu, ah que merda, scroll já não passou Tá, merda, é tão feliz Scroll destruidor de sonhos Ah mano, essa skin aqui tá me... Tá me fodendo, hein Ui Alô O Raid, como é que desliza na sua conta? É a arte Opa Segura E3 E3 Segura Segura de fogo Segura que essa pistola não mata nem mosca Hahahaha Ó, o Ares tá de hack, hein Ó, de skin, de skin, tá de skin Tá atirando em mim ainda Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O Ian tá de macro Kika Eu nem tô de macro não, roxo Não, matei sem querer Alisson perdeu o ponto Matei sem querer, velho Foi no susto Não, mas perdeu o ponto Eu morri pro lâmina Pô, você não consegue ver uma fêmea, cara Ush Eu quase tomo um HS Lindo Tem pro lâmina Ó Ó Ô Pami, depois a gente matar a tua nota E depois o braço Aham Ai meu Deus, eu comecei a morrer Olha que nojo essa pistola Pô, ela é boa pra topa Cadê? 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 Pra ele? Ah Ah Tá que só ela não mata Tá daqui Não mata, véi Olha que nojo Ela é lenta Ela é lenta, não tem precisão e não tem dano Ai Toda Tá deslizando Onde fogo vem empapar aqui, oh Ah, onde fogo Onde fogo, mano Tá desfogando Olha que nojo E esse tiro ai da cabeça, o de fogo? Curtiu, véi? Ah, eu só tô levando a HS, véi. É, se não for a HS, tô massa, véi. Oh, a pistola do Yuri parece uma metralhadora. Ah, tô clicando aqui. Pai! Pai! Nossa! Nossa, eu vou nem falar nada. Nossa! Oh, a skin é de novo, velho. O que vem? Foi sem querer, foi mal. Ah. Eu apertei sem querer a porra do botão de falar aqui. Esse cara com tijolo aqui, essa arma de... Oh, tão conspirando contra mim. Parece que você tá atacando estalinho, cara. O que é que você tá atirando em mim? Lou! E esse desfibrilador ai? Isso, retardado. É que ponto ai. Ninguém vai falar nada de desfibrilador. Falou que era pra fazer ponto. Tô fazendo. Ah, não. Aí é vacilo, véi. Meu Deus do céu. Ele não vai valer o ponto. Nossa! Ah, mano. O que é que você acha isso ai, mano? Meu Deus da puta. Olha o Yuri, véi. O cara tem que colar. Olha o Scroo, mano. O Juninho falou que vai passar 100 mil vezes. Oh, mano. Oh, aí. Vale o Copacopo? Não. Vale. Ele não tá devalhando ele. Olha o Scroo, mano. Matando de costa. Cura, filhão. Cura, filhão. Nossa, Scroo. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Pode? Essa arma é pistola molenta. Pode. Não morre, véi. Tu também não. Tá matando na pistolinha? Ai. É bom tá de hack de vida. Não morre? Ó o single. Ó lá. Nossa, mano. Tiro tudo e não deu nem hit. Gente. É o nome, né? 3 barra 11, mano. Opa. Segura. Ô, o Nano tá vindo no Paranauê aí, véi. Ah, mas pode? Pode não. Pode? É com a pistola, hein? A pistola não... Ah, mas... Mas você precisa de... Pistola do mesmo jeito. É. Você precisa de quantos? 3 Paranauê pra matar? Qual é a graça? É no tiro, na bala. Ai, o cagão, véi. Ó o outro dando o Paranauê ou o Nando, véi. Ó é, mano? Os caras devem pegar isso. Pode, mano. Pode isso. Pode. É de dar o Paranauê, véi, véi. Tem que dar 2 ou 3. Tem que dar quanto que é a pistola. É a mesma coisa que dar os tiros. Como é? Não, é pior. É pior, véi. Pô, Nando. Sai daí, véi. Sai daí, véi. Pode, pode. Pode. Ah, véi. Sai daí, véi. Ah, eu vou matar nesse fibrilador, então. É, tô começando aí no Paranauê e também vou... E esse wall aí, tipo, que adivinha a escorregada já. Eu grudo ali na pistola. Eu grudo ali na pistola, boto o Superbond e pronto, GG. Aí pode. Ah, mano. Cadê os caras? Usa o fita isolante pra não dar choque em mim. Aí cê clica... Morre! Usa o fita isolante pra não dar choque. É, pra o choque não acertar em mim e GG. De fogo em primeiro, hein. Que o Yuri não cagasse tanto assim, né? Tá bombado. Vou botar o scroll. Vou botar o selecionador na pistola. Ai, meu Deus. Ninguém me acha, velho. Cagão, caralho. É o scroll, mano. Ah, para com isso. Juninho falou que vou passar sem morrer. Eu quero a TV do scroll, né? Vou passar sem morrer. E eu ainda tô... O scroll tá muito mentiroso, cara. É louco. Tá campeira. Mano, mano. O Juninho tá campeirando. Ninguém sabe onde eu tô. Rapaz, só achar o Juninho. Malevolência, velho. Malevolência. Eu vou atrás do Juninho. Quero nem saber mais de quem eu vou matar. Cê é que vai ficar negativo pra caralho, mas vai matar o Juninho. Cê fuder, velho. Ah, que fofo! Uau, Yuri. Que aí, matando... Dez metros com essa bosta de pistola? Dez metros. Hahahaha. Hahahaha. Ó o GF varando as paredes, véi. Pede, né, Gabriel? Ah, fiado. Atirou na esquinha ali que eu vi. Ah, véi. Achei! Achei! Eu tô jogando dupla com a esquina. Achei! Ah, não. Desisti, vou ter que estar. Treca me assou, véi. Achei! Sai na frente! Olha o outro que ganhou. Ô, escra. É o outro, véi. Segura, né? Segura, né? Nossa! Ah! Toma! Toma! Ô, micro! Viado! Eu só tenho mais duas balas, véi! Ah, valeu, Edfogo. Eu tava sem bala. Esse G é bom aí, mano. GF é bom aí, ó. Sai! Sai, rapaz! Vai ficar dando soco. Ele não tira, filho da puta! Ô, safado! Tira metade da vida! Ah, não, véi. Pior que a porrada, eu acho que tira mais dano que tira. A porrada tira metade da vida toda, véi. Aí o cara vai me dar um single. Nossa, Alisson. Tinha dois caras na sua frente. Você mira em mim. Morre! A minha tá gravando, véi. Tem que comparar aí. Nego, não morre. Morrível. Ah, é imortável. É imortável. Oxi! Imorrível. 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 Engraçado, véi. Tava no meu camper lá, o Draco pra me estragar. Gente, tá tirando em mim! Ô, véi! Eu chego no meio ali e entendi que você tá tirando em mim, véi. Vou dar porrada! Ó o de fogo! Ah, não, véi! Ó! Ó! Que isso, véi! Boa! Porradinha de fogo! Boa! Tem neguinho de skin mirando e quem passa, hein? Tem borraço! Porraço! Porraço! Ah, mano! Olha a senhora aí, ó! Se alguém tirar em mim um pouquinho, eu morro. Te dá um tiro, eu morro. Porque eu tô com bem pouquinho a vida. Fome! 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 Puxa no meio! Puxa no meio! Ah, véi! Vou fazer isso mesmo! Ui! Ó o Skrull! Ui! O que o Skrull fez, véi? Cagou! Ah, Skrull vai ganhar, véi! Peraí, vou ter que ativar os Hasp aqui, né? Não, não! Esse Will é hack, mano! Quase que eu ganhei, hein? Desculpa! Eita, pô! Ó o Skrull! Abre o voto aí, véi! Abre o voto nesse bicho! Acabou! Ah! Skrull ganhou! O Skrull é o mestre! A Jair vai falar que na verdade ele traz pra frente! O Lamina ganhou! Parabéns! O Skrull ganhou! Mano, eu só ganhei... Não, véi! Isso foi foda! Eu tava no meu campo! Mano, eu só ganhei por causa do Caçador de Cabeça!